A importância desse exame na clínica, as indicações e os diagnósticos e interpretações na clínica veterinária. Já me apresentou também, sou especializada no agente de patologia química e sintomatologia. A psicologia é uma ferramenta diagnóstica em expansão e preciosa na medicina veterinária. Cada vez mais os veterinários têm coletado psicologias e cada vez mais têm se especializado para os resultados sintomatológicos eficazes. É um método bastante confiável, minimamente orgasivo em comparação com o psicopatológico. Ele pode ser um método de triagem no pré-psopatológico e possui baixa complexidade e um rápido resultado. Com uma seringa, uma agulha para coleta, lâminas para microscopia, um kit de patológico e no microscópio nós podemos realizar um exame psicológico. É um exame rápido, simples e barato, que tem que ser perfeito, obviamente, pode ajudar bastante. O que é analisar na amostra psicotatológica? Você pode coletar qualquer coisa que contenha singularidade. Se a singularidade que você quer analisar vai vir ou não é uma outra questão. Então, normalmente analisamos como ações proliferativas, principalmente em pé e estruturotânea adensos. Também é muito comum a análise de linfonodos, dos fluidos capitários, de lídula óssea e também de óculos internos, que é uma análise um pouco mais complexa. Muitas vezes a gente precisa de uma preparação especial para a coleta desse tipo de análise. Um breve resumo da análise psicológica, a gente vai falar bastante disso mais para frente, mas eu falo bastante disso que nos sobramos, em que nós avaliamos a singularidade, a presença de inflamação, a presença de infecção e a presença de células. Qual é todos os tipos de células? Por isso já na psicologia, nós vamos falar bastante disso ainda para frente. O diagnóstico psicológico, ele possui como fatores determinantes, principalmente a experiência do psicopatologista, a qualidade da amostra e a descrição da lesão e do histórico clínico detalhado do animal e da lesão. A qualidade da amostra, ela depende diretamente da coleta, preparação das lâminas, armazenamento e transporte e da fixação e coloração da amostra. A coleta, preparação das lâminas e armazenamento e transporte não cabe ao patologista. É um ponto muito importante, decisivo para a psicologia e que está na mão do clínico. Infelizmente, a habilidade de coleta e preparação das lâminas para o clínico veterinário, ela vem com experiência. Então, muitas vezes, uma amostra não diagnóstica é resultante de um coleta mal feito, de um ânimo mal preparado. Por isso que a gente vai falar bastante hoje de coleta e preparação das lâminas e para vocês poderem, talvez, treinarem e terem um conhecimento maior sobre isso e não terem uma frustração grande diante de uma amostra não diagnóstica. A fixação, a fixação também das lâminas é um problema que a gente tem muitas vezes no clínico acha que enviar amostra para a gente no álbum 70, é um bom negócio, não é? A gente fica com o metanol e a fixação pelo cliente só é necessária quando a amostra vai ficar muito tempo, vai demorar muito tempo até chegar ao citologista. Então, é interessante que a fixação e a coloração da amostra seja feita pelo citopatologista, que são processos delicados. E a descrição de lesão em histórico do clínico é extremamente importante também. É uma amostra também do clínico, que é muito importante para o citopatologista. Então, é uma via de uma dupla, me ajuda a te ajudar. Eu quero interpretar a amostra, mas eu preciso de dados. Eu não consigo, são muitas células, são células parecidas, então eu preciso saber de onde vem a lesão, qual é o histórico, quais são as suspeitas clínicas, qualquer informação pode ser relevante. Então, vamos obter as amostras citológicas, que é um ponto muito importante. Vamos lá para as dicas. As formas de coleta podem ser as funções suave e print, basicamente essas, as mais conhecidas. A função por agulha fina, ela pode ser aspirativa ou não. A função aspirativa é a mais comum. Ambas podem ser utilizadas em quaisquer módulos, linfododos, medula óssea, efusões cavitárias e órgãos internos. A função sem aspiração, ela evita a contaminação sanguínea. Ela é desejável em amostras que estão muito vascularizadas, em amostras com, por exemplo, linfododos, muito infartados, em caso de linfoma, isoplasias. Qualquer amostra que seja muito vascularizada, é desejável que se faça uma função sem aspiração e com o calibre da agulha menor possível, para evitar a contaminação sanguínea. Então, aqui temos um exemplo de uma função aspirativa por agulha fina. Um novo na pele, nós utilizamos um movimento em leque, é chamado movimento em leque. Você introduz a agulha no tecido álbum, introduz várias vezes, sem retirar a agulha desse tecido, com o êmbolo puxado. Você faz uma pressão negativa no êmbolo, introduz a agulha e faz esse movimento de leque. Nós temos, no manual de coleta, uma descrição detalhada desse estômago de coleta. Aqui é a função sem aspiração, que utiliza-se ou somente com a agulha, ou com a seringa com o êmbolo puxado. Nesse caso, a pressão negativa que existe dentro do êmbolo evita a entrada de líquido no canhão da agulha. Vai entrar somente células. Isso a gente é desejável, como eu falei para vocês, para lesões muito vascularizadas. Nesse caso, de linfonos muito infartados. Então, a seringa é preenchida com o ar previamente e introduzida da mesma forma que antes. Faz esse movimento em leque. Nesse caso aqui, essa ilustração é para mostrar que comumente, quando os linfonos estão aumentados dessa forma, isso não ocorre. Mas comumente, quando os linfonos estão discretamente aumentados, ocorre a função de pele linfonoda, da gordura pele linfonoda. Você fixa a lesão, fixa o nódulo, o linfonodo, seja lá o que você quiser funcionar, e funcione em volta. E não pegue as células que você quer funcionar. Então, tomar bastante cuidado com isso. É interessante que fixe com as mãos, como está aqui, o nódulo, e funcione. A preparação das lâminas nessa forma de coleta, por PAF, é sempre por squash. Algumas pessoas utilizam esfregados sanguíneos, mas a gente deseja por squash. Porque as células são distribuídas em uma monocamada, e ficam centralizadas, as células nucleadas, que é o que interessa para a gente, ficam centralizadas. Num esfregaço sanguíneo, num esfregaço de uma amostra qualquer, as células ficam lateralizadas e na franja. Neste caso, a gente deseja que as células fiquem centralizadas, distribuídas em uma monocamada. Então, colocado, uma porção da amostra bem pequena, quando a gente faz a porção aspirativa, é muito importante lembrar que antes de retirar, antes de encher novamente a agulha de, a seringa de ar, a gente tira a agulha, porque as células estão lá no canhão da agulha. Então, a gente vai retirar a agulha, vai encher a seringa de ar, e aí vai depositar o conteúdo na lâmina. Uma quantidade bem pequena é suficiente. a gente decoloca uma lâmina em posição perpendicular, uma lâmina sobre a outra em posição perpendicular, deixa que a lâmina, o próprio peso da lâmina é suficiente para espalhar as células, e puxa na direção contrária. Este movimento aqui para produzir um squash. aqui um exemplo, mais um exemplo, uma gotinha dessa é suficiente, a lâmina, o peso da lâmina, não é necessário utilizar força, principalmente nas células neoplasm, que são muito frágeis. Se a gente utilizar força para fazer o squash, vai ocorrer lise de todas as células, a gente não vai conseguir ver nada. Então, vai formar um squash bonitinho. Essas são lâminas que não são legais, aqui um exemplo de uma lâmina que foi a pessoa colocou como um spray o material da seringa aqui na lâmina, e aqui provavelmente foi um esfregaço bastante mal frio. Então, as células elas perdem a transparência, é impossível de diferenciar o que é o que aqui. A gente não consegue escrever, não consegue analisar essa amostra. O esfregaço por impressão oculto também mais conhecido como imprinte, ele é utilizado para lesões escrutâneas, ulceradas, exodativas e geralmente planas, onde a função é difícil ou impossível. utiliza-se também para o preparo de lâminas de citologia a partir de fragmentos de biópsia. Então, a gente tirou o fragmento para enviar para o estopatológico. Mas, o estopatológico vai demorar alguns dias ou então o proprietário não vai fazer o estopatológico e a gente quer saber qual célula que ele tem naquele fragmento. Então, vai ser feito um bolamento daquele fragmento um imprinte na lâmina para saber qual célula que tem ali presente. Então, aqui são exemplos de ulcerações e estudativas e o exemplo do fragmento pressionado contra a lâmina. Para produzir um imprinte é muito simples. A gente tem que pressionar a lâmina contra a lesão que a gente quer. Tem que tomar bastante cuidado para não vir no excesso de sangue. mas é interessante que as lâminas sejam produzidas antes e depois da limpeza porque tem gente que limpa muito a lesão e depois faz o imprinte. Então, não vai vir nada ou então vai vir de repente os micro-organismos que ela queria observar e não virão. Então, produzam lâminas pré e pós a sepsia da lesão. E a mesma coisa com o fragmento que às vezes está sangrando bastante produz pré e pós. Aqui no exemplo disso o fragmento com uma imprinte com uma quantidade maior de sangue e o imprinte mais sequinho. O suave ele é utilizado para qualquer qualquer lesão qualquer localização anatômica que não permita outros métodos de coleta. Então, utilizado normalmente em fístulas os mais conhecidos são psicologia e vaginal e psicologia de ouvido utilizado também em interdígitos. Bastante simples também utiliza-se um suave de algodão introduz no orifício a gente está vendo aqui é interessante o uso para a psicologia vaginal de um espéculo porque você vai observar onde você está coletando você vai ter certeza que você não coletou só células da vulva foi coletado do suave vaginal do ouvido a mesma coisa utilização de um audoscópio para observação de onde o suave está entrando então a confecção da lâmina é simplesmente girar o suave em torno do seu próprio eixo na mesma direção não fazer uma bagunça na lâmina inteira vamos fazer vários caminhos com o suave identificar a lâmina lá atrás também estava tinha outra lâmina então é bastante importante a gente identificar a lâmina quando vem de locais diferentes de coleta do mesmo animal a gente identifica qual lâmina que é de qual local facilita a vida também o armazenamento e transporte então existem várias formas de armazenar a lâmina de forma segura a lâmina tem que ser seca voltando aqui a qualquer forma que a gente confeccionar a lâmina imediatamente depois que a gente terminar a gente tem que secar com movimentos rápidos a lâmina no ar ao ar livre a partir do momento que ela estiver seca a gente pode armazenar nunca guardar lâminas úmidas porque isso degenera todas as células então existem esses frasquinhos o TECSA ele disponibiliza esse frasco para transporte existem vários tipos existe os oporzinhos não transportar as lâminas enroladas em papel papelão aqui uma lâmina quebrada na hora que elas chegarem para a gente quebradas soltar não vai dar para analisar então temos o material então agora nós vamos analisar a primeira coisa que a gente vai analisar a gente já deu uma pincelada nisso lá atrás é a celularidade celularidade adequada ou inadequada vamos ver o que vocês acham gente essa lâmina aqui é repleta de hemácias e ocasionais linfóssicos não vemos mais nada isso é só um campo mas suponhamos que seja a lâmina aqui então essa lâmina aqui é isso daqui é talco de luva isso que parece um cristalzinho bonitinho é talco de luva aqui atrás são células epiteliais então o artefato de confecção também é dedão na lâmina durante a confecção essas lâminas não possuem uma celularidade adequada é uma celularidade inadequada é impossível de analisar essa amostra inconclusiva então a gente volta lá na celularidade inadequada a gente pede repetição se a amostra vier inadequada de novo envia para a estopatologia sugere a estopatologia se vier uma amostra adequada a gente passa para a próxima fase que é a avaliação de inflamação em presença ou não então na inflamação obviamente a gente vai avaliar as células inflamatórias neste quadro aqui nós temos um processo inflamatório com os hemófilos neutrófilos macrófilos tem alguns pequenos linfócitos um processo inflamatório com isso vamos ficar atentos que isso aqui faz parte da interpretação da citologia então quando vier o resultado de citologia para vocês que tiver lá processo não concentração intensa de neutrófilos degenerados os neutrófilos degenerados eles aparecem com um processo infeccioso normalmente com um processo infeccioso em alguns casos do fato de que tem substâncias irritantes ocorrem neutrófilos degenerados mas normalmente quando descrevemos neutrófilos degenerados mesmo sem descrever um micro-organismo estamos sugerindo que pode haver uma infecção associada então aqui nós temos uma fagocitose com bactérias e neutrófilos degenerados esse é um processo infeccioso inflamatório agudo ou também chamado de inflamação neutrofílica porque é um predomínio de neutrófilos aqui embaixo a mesma coisa processo é inflamatório agudo só que neste caso nós temos neutrófilos e perseguimentados isso sempre vai descrito para vocês a morfologia dos neutrófilos neutrófilos e perseguimentados são esses aqui neutrófilos piquemóticos então os neutrófilos eles vão ficando velhos eles vão ficando e perseguimentados quando eles morrem eles ficam piquemóticos vão se globulando 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 depois ficam só esses molinhos aqui isso quer dizer que é um processo inflamatório não existe não estou firmando mas possivelmente não tenha infecção social aqui um processo inflamatório crônico ou também chamado de inflamação biogranulomatosa onde os macrófagos representam mais de 15% das células presentes toda vez que a gente tiver mais de 15% de macrófagos a gente vai descrever como uma inflamação crônica aqui o processo inflamatório é o cetofilo onde o predomínio é de osinófilos então passamos da inflamação nós agora vamos avaliar a presença de células suspeitas temos células suspeitas na nossa amostra essa daqui tem células suspeitas isso são células conforme para quem nunca viu citologias o que são células bonitas são células muito feias então a gente vai começar a avaliar o nosso processo as nossas células se são células epiteliais aqui são as possibilidades temos células epiteliais vezes em que mais nas vezes em que mais podem ser redondas ou cusiformes vamos tentar descobrir citologicamente qual que é o tipo predominante de celular então as nossas células epiteliais são células normalmente aderidas coesas as células superficiais elas elas se desprendem e aparecem solas ou em casos neoplásicos elas vão normalmente perdem a desigualidade celular as células mesic mais elas são as cusiformes ou as células redondas elas aparecem livres cusiformes são conformados cusiformes e as células redondas são redondas aí então nós vamos avaliar a possibilidade de malignidade isso é importante para vocês porque vem do laudo então presença de células mesic torno presença de células redondas predomín de células mesic então também por baixo e aí vem os critérios de malignidade isso também quando você lê um laudo pode estar você está precisando ler seu resultado ler um laudo inteiro porque você vai saber a gravidade da sua lesão se vier em todos esses critérios aqui o negócio está feio então normalmente os critérios de malignidade a gente começa tem uma ordem a gente começa pela celularidade como um todo avalia a célula o núcleo o nucleo e o citoplasma então a gente começa na celularidade normalmente as amostras malignas elas são hipercelulares aqui tem um asterisco ruim porque os processos mesic mais escolhiam o outro normalmente aparecem hipercelulares mas às vezes simplesmente não escolhiam a lesocicose e o pleumorfismo são as as diferenças de tamanho e forma das células numa amostra tem uma um pleumorfismo que tem uma população um pleumófismo todas as células são diferentes de formas diferentes o tamanho da célula então a relação núcleo-citoplasma núcleo-citoplasma núcleo dividido por citoplasma ou ela é alta ou ela é baixa alguma célula se elas possuem uma relação núcleo-citoplasma normalmente alta ou outras normalmente baixa não vou entrar nesse debate com vocês porque vocês não são citopatologistas nem estão interessados mas quando elas perdem essa por exemplo os linfócitos possuem uma alta relação núcleo-citoplasma possuem um núcleo-citoplasma grande e um citoplasma pequeno um dos critérios do núcleo-citoplasma de maior infinidade dos linfócitos é a relação núcleo-citoplasma diminuída então fiquem atentos a isso o núcleo ele apresenta a resumperiose que são diferentes tamanhos de núcleo isso acontece entre as células e com múltipla reação dentro das mesmas células para o anticromatismo grosseiro ou em cordões algumas descrições também em cordões as mitoses mitoses típicas e atípicas algumas mitoses típicas em alguns tecidos são aceitáveis até certo número mitoses atípicas não são aceitáveis são sempre critérios de malignidade amontamento nuclear quer dizer todos esses critérios de núcleo que eles dizem que é proliferação rápida são células neoplásicas de rápida proliferação e nucleos visíveis com anisonucleóis e tamanho de nucleos diferentes múltiplos nucleos citoplasma o citoplasma muitas vezes a gente descreve citoplasma basofílico intensamente basofílico basofilia média com vaporização tipo de vaporização então isso vai depender de cada tipo de célula se isso está fugindo do padrão de cada célula se isso é um critério de malignidade para cada célula e alguns casos depois estão de produtos de secreção isso acontece nos adenomas adenocinomas então avaliamos o nosso tipo celular e descobrimos se é epitelial resenquimal penúndios outros e formas e aí nós temos as opções em cada as neoplasias epiteliais são os adenomas as neoplasias de células rebondas são PVP e fomoclasma estoma e chocitoma e mastocitoma as fusiformes de células fusiformes são osteocondro líquido fibro omas para os benignos e sarcomas para os malignos osteossarcoma benigno é malignos e assim por diante entendeu? quando vocês quiserem interromper fazer alguma pergunta no meio beleza? então terminamos a nossa avaliação psicológica então vou passar para vocês alguns casos mais comuns de psicologia que a gente tem das descrições para para ilustrar um pouco e para ficar mais claro talvez então o que a gente tem de mais comum de psicologia de pele é mastocitoma é está um pouco grande aqui mas o que é para você descrever quando você foi enviar uma psicologia então o tipo de coleta que você fez parte de um nó do alofés pulserado de coloração vermelhado com aproximadamente dois por um centímetro localizado na região perineal consistência firme dele da pele não dele da musculatura e crescendo a cerca de três vezes suspeita de clínica de mastocitoma isso é uma descrição e o histórico bem feito é o que um bom clínico faz faria o resultado dessa amostra é uma amostra hipercelular revelando o fundo de uma um impresso de granulação rocheada raras hemácias uma população monomórfica composta por mastócitos apresentando a anisocitose descreve granulação citoplasmática predominantemente intensa vejam bem na citologia nós classificamos o mastocitoma com o grau 1 grau 2 grau 3 bem é pouco bem diferenciado moderadamente diferenciado ou pouco diferenciado pela granulação citoplasmática e a anisocitose então se a gente tiver granulação intensa e a anisocitose discreta ele é bem moderado e assim por diante moderado moderado e a granulação rara e a anisocitose intensa é pouco diferenciado então tenha conhecimento disso para quando vocês receberem mastocitomas saberem interpretar o que está escrito na descrição é um caso bastante comum também a gente tem uma descrição super bem feita também uma função aspirativa de um aumento de volume não vou ficar lendo todos os slides é interessante que todos sejam descritos dessa forma bem descritos com todas as informações que o clínico considerar útil o resultado é uma amostra apresentando celularidade moderada composta por adipócitos maduros e o dilâmide está formado por raras e vestidos de gordura na citologia a gente não tem como diferenciar o que é um lipoma do que é um tecido adiposo então a gente coloca como que você me informou que é um nó a gente está colocando tecido adiposo principalmente lipoma mas se você não tivesse me informado nada era só um tecido adiposo não sei de onde que seria certo? aqui é um caso de epiterioma sebáceo nós temos uma são células epiteriais sebáceos bastante poesas eu queria falar para vocês também o que a gente tinha visto atrás aqui são células redondas a gente já viu lá atrás na nossa do nosso fluxograma aqui são células fusiformes e aqui nós temos um epiterial células poesas então é uma células epiteriais sebáceas reparem em volta células epiteriais basaloides um epiterioma sebáceo este é um nódulo perianal perianal com suspeito de tumor epatóide é uma lenda de glândula perianal também chamada de tumor epatóide neste caso esse tumor tem critérios de malignidade mas nem sempre ele é maligno ele não é maligno e fiquem atentos a isso ele é chamado de epatóide porque tem características dos hepatócitos psicologicamente aqui uma base de um nódulo gengival emigrecido com suspeito de melanoma um resultado confirmatório para melanoma células fusiformes bastante com pigmento com grânulos de melanina pigmentadas células um cramorfismo moderado nucleotas evidentes descrição de todos os primários de malignidade o histórico de linfodococlírio com histórico de linfodococlírio generalizado suspeito de linfoma linfoma confirmado linfoma de células médias um parque de linfoma submodicular infartado histórico alguns desses casos são reais outros são casos fictícios só para ilustrar ok linfoma submodicular infartado também suspeito de linfoma neste caso a lâmina não está descrito o campo não está mostrando que está descrito com o lipônodo reativo mas está mostrando aqui uma fagocitose por macrófagos de leishmania esse é um caso de um tvt associado à infecção por leishmania um nódulo no precúrcio de um cão então células redondas e aqui uma leishmania intransitoplasmática na célula de tvt existem casos que não são conduzidos na psicologia a psicologia possui limitações obviamente então este caso é um caso de pafidilin que é possível ver todos os critérios de metodidade mitoses atípicas múltiocleações anisocariose dentro da própria célula nucleolus visíveis números critérios de malignidade mas é impossível descobrir que tipo de célula é esse então a gente conclui somente com o delasio maligna e encaminha para a histopatologia muitas vezes nem a histopatologia consegue resolver e encaminha para ir num estoquinho para ilustrar aqui uma coleta de suaves de ouvido com secreção enegrecida então presença de malacésia rotítico malacésia e um imprinte de uma lesão ulcerativa em focinho de um gato e presença de esporotrins um processo inflamatório associado à infecção por esporotrins então agora nós vamos falar um pouquinho de refusões capitárias das classificações das refusões capitárias são peritonial pleural pericático pele coleção subvantibular não são líquidos capitários líquidos capitários são exclusivamente peritonial pleural pericático normalmente nessas cavidades existem uma quantidade de líquido que banha e lubrifica essas cavidades são lubrificadas por uma quantidade pequena de líquido e com qualquer alteração na minha situação dessa cavidade ocorrem as refusões que é um aumento da produção desses líquidos e essa a produção a transformação desse líquido em refusão é indicativo para a análise a coleta a coleta do líquido peritonial para abdominocentese é relativamente simples normalmente o abdômen está repleto e não necessita de procedimentos especiais como anestesia monitoramento e é feita com catéter utiliza-se o mândalo do catéter só para perfurar e depois para aspirar deixa só a parte móvel a parte que é mais maleável do catéter para não ocorrer nenhuma lesão a um órgão vital então pode ser feita com aspiração ou simplesmente o líquido extravasa por capilaridade utiliza-se catéteres pequenos dependendo do tamanho do animal de 20 a 24 galos a toracocentese pericardocentese são procedimentos que exigem mais técnica e preparações especiais exige uma preparação cirúrgica uma anticepsia cirúrgica e muitas vezes medicação pré-anestésica anestésica monitoramento do paciente o risco é bastante grande não é feito para qualquer um não tenho experiência nisso não vou entrar nesses detalhes com vocês o que é utilizado são sistemas de 3 vias para evitar o pneumotórax utiliza cicatéteres ou então o normalmente a cavidade pleural para coletar cavidade pleural é feita entre o 7 e o 8 espaço intercostal e o saco pericardico entre o 4 e o 4 e o 4 e o 5 é scalpe que eu ia falar ou catétero ou scalpe acopreia um sistema de 3 milhas acoplado numa seringa para fazer essa coleta mas não é simples não é qualquer que pode fazer aqui tem uma toracosentese o que que a gente deve enviar para análise de líquido cavidade o EDTA uma amostra de líquido no EDTA uma amostra de líquido no tubo sem antiforbulante e 3 lâminas confeccionadas por espécie do líquido mas pelo menos o foro do animal porque para analisar a gente vai ver aqui na classificação das refusões cavitárias para analisar a gente vai precisar do soro para algumas provas bioquímicas para uma possível conclusão o uro pericônico por exemplo a gente vai precisar da creatinina do soro e da creatinina do líquido acho que está pequenininho para vocês verem mas eu vou falar aqui rapidinho então quais são as possíveis classificações cavitárias que a gente tem transudado o transudado possui uma cor incolor clara ele possui proteína menor que 2,5 gramas por decilitro uma densidade menor que 1.017 e uma contagem de células nucleares bem baixinha menor que mil o predomínio normalmente são dos células mesuteriais pequenos linfócitos às vezes os macrófonos o transudato codificado ele já é um pouco mais curvo um amarelo um pouco mais escuro e uma proteína uma proteína total maior ou igual a 2,5 densidade eu não vou ficar falando isso aqui para vocês porque isso veio valor de referência no layout do líquido então as possíveis classificações transudado transudado modificado e exudado o exudado ele pode ser assético ou séptico o predomínio do exudado sempre são neutrófilos o predomínio dos transudados são células mononucleares células mesuteriais as condições especiais de de efusões as efusões quilosas as efusões neoplásicas as efusões hemorrágicas e a efusão biliana a efusão quilosa é o que eu estava falando para vocês que a gente precisa do soro neste caso a gente vai dosar triglicerídeo na efusão quilosa o triglicerídeo tem que estar maior do que no soro o predomínio são de macrófagos com pequenos lipídios a gente vai ver uma foto aqui para frente as efusões neoplásicas podem ter qualquer tipo de célula neoplásica nesses casos a proteína pode variar e a densidade também as efusões aborragicas elas predominam de eritróxicos obviamente e a gente observa que é chamada de eritrofagostose vai vir descrito para vocês que é a falocitose de eritróxicos e também hemociderina e cristais gematoidina que é oriundo da degeneração desses eritróxicos a diferença da hemorragia crônica para aguda é a presença de plaquetas mas nem sempre vai dar para a gente diferenciar se se é realmente um hemorragia ou uma contaminação de sanguínea na coleta uma hemorragia aguda hemorragia crônica é onde vai ter presença de eritrofagostose e esses cristais que eu falei presença de hemociderina a presença de cristais gematoidina vai indicar hemorragia crônica presença de plaqueta ou aguda ou contaminação na coleta a infusão biliar a gente vai dosar também a a bilirubina então nesse caso também precisaríamos do soro usaríamos a bilirubina no soro e a amostra de líquido ela tem que estar maior no soro do que maior no líquido do que no soro o uro peritônio a gente vai observar o uro peritônio o uro peritônio às vezes é bem característico porque ele tem uma proteína bem baixinha e uma vantagem celular bem alta com presença de neutrófilos às vezes neutrófilos degenerados porque é uma uma substância bastante irritante a olímpia na cavidade abdominal a pife a pife é uma condição especial também ela vai apresentar para a gente uma vantagem celular médio e uma proteína muito alta e o fundo de lâmina na análise psicológica o fundo de lâmina com material proteínico então vai vir descrito para vocês e sugestivo de pife a pife também é interessante ter o soro para comparar a proteína e a gente faz uma relação a olumina e a globulina e que ela é maior que 0,8 ela é menor que 0,8 do soro e menor que 0,9 do líquido alguns exemplos para vocês uma infusão filosa de uma infusão nucleural aparecem macrófagos com vacúolos lipídicos predomínios são de macrófagos com vacúolos lipídicos fagocitados um exudato séptico numa infusão peritonial aqui a gente está vendo fagocitose de bactérias e o predomínio de neutrófagos degenerados essa foto é uma foto bem bonita de uma adenomercinoma de uma infusão pleural é uma infusão neoplasica e por fim a gente vai falar um pouquinho de mielograma agora quais as indicações que a gente pode utilizar uma análise de mielograma qualquer anormalidade hematológica que não foi explicada pelos outros exames complementares então a gente pode pedir uma coleta de mielograma a citopenia e a citocitose citose citopenia e citose principais indicações de mielograma e morfologia anormal de células hematológicas também ocorre é indicada também por dia hematológico ou estadiamento de leoplasias as principais linfoma leucinia mastoscoma mielomântico ou qualquer qualquer neoplasia que possa estar presente que pode ter invadido a meduca também é utilizada para identificação de agentes infecciosos os mais comuns é leishmania e líquia pode ser pesquisado qualquer agente que pode ter atingido a corrente sanguínea e pode atingir a meduca coleta e preparo da amostra para o mielograma a amostra a coleta para o mielograma é bastante complicada também então a gente receber um mielograma com boa sexualidade é uma raridade a gente deve considerar a preparação do paciente então isso vai de clínico para clínico é difícil ensinar vocês isso vai de clínico para clínico alguns utilizam somente com atenção outros utilizam anestesia anestesia local anestesia geral algumas clínicas preconizam alguma coisa outras não já conheci lugares que coletam com agulha sem ser agulha própria para biópsia aspirativa outras clínicas que coletam somente com biópsia com anestesia então são várias opções a gente pode se utilizar uma agulha de 18 ou 16 gouges uma serigna de 20 ou agulha própria de biópsia aspirativa os sítios de coleta são a cristeríaca o esterco cabeça do úmero e fossa tropantérica do ferro principalmente os três primeiros a amostra de medula óssea ela degenera muito rápido então são outras diversas formas que tem de coletar e enviar amostra alguns veterinários utilizam anticoagulantes para lavar a seringa e envia uma quantidade grande de amostra para o laboratório no EDTA outros veterinários confeccionam a lâmina na hora outros coletam e acondicionam no EDTA é um material que coagula muito rápido e degenera muito rápido então tem que ser enviado e confeccionado as lambas o mais rápido possível aqui um exemplo de cristeríaca o cisco de coleta gente também vai depender do tamanho do animal tá animais menores a cristeríaca é um bom lugar animais maiores o externo é um bom lugar essas agulhas são possíveis de realizar a coleta sim só que muitas vezes elas entopem na hora que a gente extravasa o osso o fragmento de osso fica aqui essa agulha própria ela tem um mandril então na hora que passou o osso tira o mandril a copa da agulha e coleta vai depender do clínico a preparação é por squash também durante a coleta o clínico experiente com a coleta de medula ele já vai saber se ele fez uma boa coleta ou não é possível visualizar as espículas ou partículas que a gente utiliza para fazer a análise psicológica então são esses pontinhos que sobressaem quando a gente deixa a amostra se correr pela lâmina então confeccionando as lâminas por squash também quando a lâmina está pronta também é fácil de observar se a lâmina está boa ou não essa lâmina é uma boa lâmina essa não em letras garrafais a análise do mielograma ela deve ser interpretada com o hemograma na mesma data coletou o mielograma coleta o hemograma não custa vai enviar o mielograma para algum lugar sei lá onde mas faz o mielograma se você fizer o mielograma na sua clínica o hemograma na sua clínica faz o hemograma em nome de resultado na mesma data uma semana é o suficiente para mudar muita coisa tanto no hemograma quanto no mielograma então o coleta dá o hemograma da mesma data o mielograma ele avalia o crescido hematopoético ele avalia a série elitroide série mieloide também chamada de granulocítica série monocítica e trombocítica e a linhagem linfóide não vou ficar falando de cada uma dessas células invisíveis para vocês porque apesar de vir nos resultados é interessante para vocês saberem que muitas vezes em alguns mielogramas vem a contagem das células então a série elitroide é o rubriblasto pro rubrisco rubrisco metrubrisco ele trouxe o polifromatofírico ele trouxe o maturo e assim por diante aqui a gente vai ver os desenhinhos então cubriblasto pro rubrisco rubrisco aqui são dois rubriscos esse que ele divide o metamubrisco e o eritrócito mieloblasto pro mielócito mielócito metamielócito bastonete e o eritrófilo e aqui são as linhagens para a lâmina eficiente a lâmina tem que estar muito boa muito bem corada muito bem coletada senão não é possível fazer uma diferenciação celular no mielograma aqui a série monocítica é psicologicamente é impossível diferenciar o monoblasto do mieloblasto então aqui é um livro dos livros que a gente usa que está mostrando para a gente mas ele está psicologicamente a gente não diferencia essas células então aqui o monócito como aparece o sangue é o macrófilo a série trombocítica essa é é uma megateriócito essa é uma célula bem maior do que as outras células que nós colocamos então aqui nós temos o megaterióplasto o promegateriócito o promegateriócito primaturo ainda e o megateriócito naturo que já tem esse halo um pouco menos vasofílico já com carinha de fláquica é a série infóide a gente vai avaliar os infócitos pequenos médios e plasmósticos então como é que a gente vai fazer a análise do mielograma nós vamos começar pesquisando partículas vamos olhar a lâmina qualidade da lâmina toleração da lâmina distribuição da celularidade vamos ver se tem partículas presença ou não de partículas então se a gente tem partículas a gente vai avaliar a celularidade a celularidade é a relação célula gordura ela tem de ser de 25 a 75% isso vai depender da idade do animal se ele é jovem se ele é adulto os jovens os jovens tem a medula mais celular os idosos tem a medula menos celular mais gordurosa então essa porcentagem varia um pouco de acordo com a idade depois a gente vai passar para a avaliação da série megacariocítica que é dos megacariócitos que vão originar as plaquetas a quantidade de megacariócitos é de 2 a 8 por partícula a gente vai avaliar a quantidade a morfologia e se tem presença de células imaturas nessa partícula a variação do estoque de ferro também é feita com menor aumento nessa partícula que a gente localizou a gente vai localizar uma partícula com um tamanho interessante às vezes a gente demora mais tempo para localizar um bom lugar na lâmina do que para avaliar o mielograma aí a gente vai avaliar o estoque de ferro normalmente vai vir para vocês quando o estoque de ferro estiver aumentado eu não vou descrever um estoque de ferro diminuído porque eu não vou ver não vou ter como de provar que ele está diminuído e no estoque de ferro normal a gente vai ver ter tempo de macrófagos ocasionalmente nas partículas do estoque de ferro nessa variação menor a gente só vai ver aumentado depois a gente vai passar por um maior aumento que a gente vai fazer a avaliação morfológica e a contagem celular nessa a gente vai avaliar qualquer célula que tiver o predomínio das células qualquer se for uma célula básica ou se forem as células normais da medula então a gente vai fazer a contagem diferencial dessas células mieloide dessas células medulares a gente vai fazer a relação mieloide-elitroide depois do diferencial nós contamos 500 células fazemos a relação mieloide-elitroide essa relação tem que ser no campo existe igual a diferença que eu vou mostrar aqui para vocês que a gente segue é de 0,9 a 1,7 e aí a gente vai avaliar a relação mieloide-elitroide e se essas células estão na escala de maturação na pirâmide na distribuição piramidal o que é a distribuição piramidal? no topo aqui ficou muito pequenininho possível de vocês lerem no topo são células plásticas em menor concentração no meio são células do compartimento de proliferação e na base da pirâmide uma quantidade maior são as células no compartimento de naturação e de reserva são as células já maduras e aí depois a gente faz por último identificação de micro-realismos essa é a análise de mielograma nós utilizamos valores de referência do RAR aqui tem um valor de referência para as espécies de cães gatos cavalos nós utilizamos para todos os tipos de celulares que eu falei para vocês tem um valor de referência esse valor de referência vem no resultado então voltando voltamos ao lado do que eu falei a celularidade é o primeiro que a gente avalia então a medula é hipocelular ou normocelular ou hipercelular nesse caso nesse caso aqui uma medula hipocelular com mais gordura do que células neste caso o contrário uma medula hipercelular relação de relação célula muito maior que gordura a gente vê ocasionalmente pequenos motivos de gordura a variação da série megatariocítica isso é uma partícula os megatariócitos são essas células maiores muito maiores do que as outras células vocês conseguem entender aí olhem o normal de valor de diferença a gente tem de 2 a 8 por partícula aqui tem mais de 30 tem maduros que são esses maiores rões tem promegatariócitos deve ter até megatariocitos aqui por que que isso acontece? por que que acontece o aumento de megatariócitos e a presença de formas imaturas da série megatariocítica principalmente por tomocitopenia né então a gente tem uma tomocitopenia é bom que a gente tenha uma hiperplasia megatariocítica acontece por destruição das plaquetas normalmente por destruição intermediada ou pelo consumo das plaquetas em caso de coagulação vascular disseminada é acontece também em caso de inflamação e infecção acompanhado de um quadro de anemia e metrofilia anemia da doença crônica então nos casos inflamatórios normalmente acontece uma trococitopenia e na leucemia megatariocítica obviamente com produção exagerada de megatariocitos por que que aconteceria megatariocitos diminuindo pelos mesmos motivos uma trombocitopenia então a medula inicialmente produzir depois não foi capaz de acompanhar o consumo e a destruição a inflamação e a infecção no mesmo caso a toxicidade por drogas em alguns casos alguns circoenterápicos e antibióticos e em casos de o que que acontece em caso quais são os motivos de megatariocitos adormais são as doenças mieloproiferativas da leucemia megatariocítica e também deficiência de alguns componentes das células hematopoéticas avaliação do estoque de ferro então isso é uma partícula que eu devo falar para vocês a gente observa a hemossiderina que a gente observa na citologia é a hemossiderina de ferro essa é uma partícula com a quantidade extremamente aumentada de ferro o ferro normal a gente não vê na partícula desse aumento de 10 vezes a gente vê dentro dos macrófobos então isso é uma quantidade de ferro extremamente aumentada por que que aconteceria? por uma anemia hemolítica onde cabe uma destruição de amazas e o então esse ferro vai ser reaproveitado a anemia da doença crônica onde existe o ferro disponível para a produção mas por uma interferência de diversos diversas cicloquímicas causadas pela doença crônica pela inflamação não é possível ocorrer a regeneração pela medula idade avançada onde a medula também não regenera então então sobre o ferro disponível para a produção múltiplas transfusões sanguíneas e a administração exógena é o mais comum que qualquer anemia o clínico administra esse ferro a interpretação da relação ME aqui parece meio óbvio mas a gente tem que analisar em associação com o hemograma então não é interessante nesse caso aqui é uma tabelinha aqui para falar para a gente da celularidade da relação ME então celularidade normal relação ME é normal celularidade normal relação ME aumentada hiperplasia mieloide e hipoplasia eritróide em relação celularidade normal em relação ME diminuída hiperplasia eritróide e hipoplasia mieloide celularidade de pé aumentada e relação ME normal é uma hiperplasia tanto mieloide quanto eritróide mesma coisa acontece com a celularidade diminuída uma hiperplasia uma hipoplasia da mieloide quanto eritróide aí vamos lá na relação relação mieloide aumentada hiperplasia hiperplasia mieloide em relação em relação em relação ME diminuída hiperplasia eritróide é meio óbvio isso daqui mas a gente tem que analisar junto com hemograma para ver o que cada diferencial de cada hemograma o que a gente precisa de cada um esse daqui está com uma 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 neutrofilia cada hemograma tem um diferencial então a gente precisa analisar a medula sem hemograma é muito difícil é só uma pincelada mesmo algumas por fim algumas desordens mielo-proliferativas que a gente pode ter que é um caso de disseminação de linfoma e medula óssea o caso de mieloma múltiplo que é proliferação de plazamótipos na medula óssea a maliocemia monocítica proliferação de células da linhagem monocítica na medula óssea e aqui alguns exemplos de alguns micro-organismos que a gente pode observar na análise de mielograma então mais comum que a gente tenha leishmanhas e aqui no caso de um gato com estoplasma na medula por último aqui a gente tem as análises não-diagnósticas em todos os casos de citologia nós temos comumente as análises inconclusivas ou não-diagnósticas que é perfeitamente compreensível a frustração do clínico e do proprietário quando a gente possui um resultado inconclusivo não-diagnóstico mas então eu vou pedir para vocês para a gente ver quais são as possíveis causas de não termos nós conversamos sobre citologia citologia de pé de limpo novo sobre líquido e sobre medula esses três casos não-vierem inconclusivo por que pode acontecer isso? então em primeiro lugar uma amostra inadequada por intensa contaminação sanguínea quando vem só sangue não dá para analisar o outro tipo celular por degeneração celular as células extremamente degeneradas a gente não consegue identificá-las ou por ausência de celularidade funcionamos ou coletamos o imprint e não veio as células que nós desejaremos ou então simplesmente a neoplasia não escolhia alguns tipos de neoplasia não vem séculos então necessitamos de um fragmento e além disso a citologia possui limitações eu mostrei para vocês um caso de neoplasia de uma neoplasia maligna que a gente não conseguiu identificar sequer se ela era epitelial mesenquimal se era célula redonda simplesmente dando para ver que era maligna existem limitações então eu queria falar para vocês que a citologia é um método de triagem bastante importante ela ajuda bastante ela pode ser ela pode prever alguma coisa do futuro clínico antes de uma cirurgia importante mas a gente sempre indica ela é um método complementar do exame histopatológico a gente sempre indica o exame histopatológico em associação com a citologia isso daqui é uma um quadro de para a gente fazer uma 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 associação do que é a citologia e a estopatologia então a citologia a gente vê as células todas desordenadas a gente só vê células a gente não vê arquitetura a estopatologia vê arquitetura e a a extensão do que que tem a onde que está essa célula e o que que elas são então a citologia é extremamente importante o exemplo de uma a sua estoma a sua estoma é um diagnóstico é relativamente fácil na citologia né é comum e fácil então por mais que seja um diagnóstico fácil simples é indicado a visão histopatológico isso é triagem vai auxiliar o clínico o cirurgião mas esse zão tem que ser enviado para a estopatologia para o para a prognóstico e avaliação da extensão e da arquitetura da lesão e muitas vezes o histopatologista vai indicar a imunostoquímica né então é o que eu tenho para falar para vocês essas aqui são referências que eu utilizei e que eu indico muito boas se vocês quiserem depois eu posso passar e qualquer pergunta muito